E hoje eu trago pra vocês aqui 5 perfumes que resistem ao chuveiro, que resistem ao banho Olha, ninguém trouxe essas informações pra vocês, hein? Vou falar de perfumes nacionais e perfumes importados Vamos lá conhecer então? Bora! Bom, nada mais justo do que vestir a caráter, né? Ficar de toalha, bom, acabei de sair do banho, então nada mais justo do que vestir a caráter Bom, pessoal, trouxe pra vocês 5 perfumes pra você estar conhecendo que resistem ao banho, tá? Que resistem ao chuveiro Esse ranking vai ser baseado em cima do qual eu achei que ficou mais na pele Depois que você sai do banho, depois que você toma banho, beleza? Então vamos lá, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o seu like Isso é muito importante, tá bom? E eu vou trazer pra vocês então aqui em quinto lugar o perfume da casa Chanel Chanel Home Sport Extreme Esse sim fica na pele Mesmo você ter tomado banho depois, ele vai ficar na sua pele Perfume super sensual, agrada demais, tá? Olha, se você é homem e ainda não conheceu esse perfume Precisa estar conhecendo, porque, cara, isso aqui fixa muito Quarto lugar eu trago pra vocês aqui da Casa Prada Prada Pur Home Meu, você conhece a Casa Prada? Casa Prada traz perfumes aí Com uma sofisticação muito grande, tá? Um perfume que tem cheiro de limpeza Cheiro de banho tomado Cuidado à vontade de você sair do banho e prolongar Igual eu tô fazendo agora, ó Nossa Dá vontade de fazer isso aqui Sabonete de luxo, é isso que tem cheiro a esse perfume, tá? Continua na pele mesmo depois que você toma banho, tá? Em quarto lugar eu vou deixar o Prada Pur Home Em terceiro, trago pra vocês aqui Natura Essencial Paulo Santo Recém-lançamento aí da Casa Natura, tá? Um perfume muito gostoso Um perfume amadeirado intenso, tá? Um perfume com muitas madeiras Como a madeira de Paulo Santo que vem mandando aqui Tem comarina, tá? Tem notas de amêndoas no perfume Que deixa o perfume muito gostoso Inclusive eu tava com ele antes de entrar no banho E o perfume tá aqui O perfume tá aqui e nada melhor que ele ficar em terceiro Nesse vídeo, tá? Em segundo lugar eu trago pra vocês 212 VIP Black Esse é o perfume rei da balada, né galera? É um dos perfumes rei da balada Domina a balada Perfume meio achicletado Tem nota de absinto Olha, é um perfume bem gostoso Bem fácil de agradar Fixa muito Projeta muito bem É um perfume rei da balada E fica na pele mesmo você ter tomado banho, tá bom? Então ficou com o meu segundo lugar hoje Antes de eu estar mostrando o primeiro lugar pra vocês Vamos relembrar aqui então como ficou o top Vamos lá Em quinto lugar deixei o chuprofume da Chanel Alure Home Export Extreme E em quarto lugar deixei o da Prada A Prada Pure Home Em terceiro deixei o perfume da Natura Essencial Paulo Santos Recém-lançamento E em segundo O que eu acabei de falar pra vocês O chuprofume Vip Black Qual será que ficou em primeiro Aquele que fica no osso Mesmo você ter tomado banho Que fica na sua pele Que não larga você nunca Bom, quem já segue meu canal aqui Sabe que eu gosto muito desse perfume Então nada mais justo Se você tem um perfume ainda mais Depois da reformulação Com o bedcoat mais antigo Sabe que esse carinha aqui Fica no osso E foi o que eu estou falando Como o silver da casa Yves Saint Laurent Além do custo-benefício ser muito bom Ele fica até no osso O cheiro Maçã verde Notas amadeiradas Um amadeirado bem mais interessante Depois da cercada Ele vai ficando mais doce Muito gostoso Muito atraente Muito sensual Com o benefício muito bom E nada mais justo Deixar ele em primeiro lugar Hoje Tá bom Como o silver da casa Yves Saint Laurent Esse é o top 5 de hoje Espero que você tenha Um dos cinco Que eu deixei aqui Perfumes que resistem ao chuveiro Perfumes que resistem ao banho Tá bom Deixa o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Meus amigos E até o próximo vídeo